Nesta quinta-feira, o Tocantins registrou que corresponde a apenas 4,2% do total de diagnósticos positivos desde o início da pandemia, em março do ano passado. Esse é um dos menores percentuais já registrados, o que mostra a desaceleração da doença no Tocantins. Outra boa notícia é que 94,12% dos pacientes já se recuperaram da Covid-19. Mais uma boa notícia é que o número de pessoas internadas caiu para 253 e a fila de espera por leitos está zerada. Atualmente, há 161 pacientes em unidades de terapia intensiva, tanto na rede pública como na privada. O portal Integra Saúde aponta que o Hospital Dom Orione, em Araguaína, está com cinco leitos bloqueados, ou seja, não podem receber pacientes, mas não disse o motivo. Os números apresentados indicam um recuo no avanço da doença no Estado, mas os especialistas alertam para que os cuidados sejam mantidos na proteção individual e coletiva, por causa da variante Delta, que circula no Brasil e tem maior poder de infestação. Bom, vamos lá.